O Centro Cultural de Viena do Castelo acolheu este sábado à noite mais um encontro de culturas. O evento teve início às 20h com uma mostra de sabores e às 21h30 o grande espetáculo. Muito público presente para assistir a uma noite recheada de música, dança, representação e até pintura ao vivo. Ou seja, muita cultura que envolveu mais de 400 participantes, cerca de 15 grupos folclóricos e de 22 associações envolvidas. A organização é da Associação dos Grupos Folclóricos do Alto Minho, conta com o apoio da Câmara Municipal de Viena do Castelo e este ano teve a coordenação do Grupo Folclórico de Alvarães. Quando começámos com isto, isto está no terceiro ano, o primeiro ano foi ter um guião completamente distinto, o ano passado teve um guião diferente. Este ano resolvemos, começámos a pensar o que é que queríamos fazer para ser diferente, resolvemos meter os migrantes, as culturas diferentes. Acho que está a ser uma experiência espantosa, ainda não começou o espetáculo, já está a ser uma amostra de sabores. E aquilo que a nível de evento em si dá bastante mais trabalho do que aquilo que a gente pensava, mas muito emocionante. É bom fazer um espetáculo, espero que corra bem, espero que o Coliseu esteja cheio e é basicamente uma coordenação. Estamos a coordenar um evento que é promovido pela ICFAM, pela Associação dos Grupos Folclóricos do Alto Minho. Portanto, só com esta gente toda, vamos ter cerca de 400 atuas em palco a passar. Portanto, tudo isto tem que envolver muita gente, tem que envolver muito trabalho, mas é gratificante. Muitas horas de trabalho, eu acho que muitas delas também com muito prazer, porque vemos as coisas a acontecer, mas temos muitas horas de trabalho. Dia sim dia não, temos uma equipa quase a reunir, porque há muito trabalho que está feito por nós, mas também com a colaboração dos outros grupos, com as outras associações, e associações fantásticas, e de professores de Caleira, e há uma equipa fantástica atrás deste evento, porque nós coordenámos, mas só com muita gente é que isto pode ser feito. Este é muito, este tem muito, muito trabalho, tem muitos setores a mexer, e quem estiver presente nesta altura sabe que o espaço das galerias vai rotar. Portanto, como tal, isto exige trabalho, mas também sem trabalho não há coisas bonitas. Temos esperança que o panorama daquilo que é a música tradicional, e estas são as tradições da nossa terra, dentro de 20 anos ainda tem alguma gente, e este espetáculo tem precisamente essa finalidade, ou seja, amertar todos aqueles que são militantes da cultura tradicional, que ou nós nos adaptamos ao tempo, ou nós captamos os jovens, ou daqui a 10 anos não temos ninguém. Isto com velhos não vai lá, e eu digo isto porque eu também estou nesse escavão etário, ou seja, eu fiz hoje uma análise e descobri que há 50 anos entrei na escola secundária de Monserrado como professor. Faz precisamente este mês de 50 anos que eu entrei como professor em Monserrado. Isto quer dizer que a idade que eu tenho, e portanto quer dizer também a idade que a associação que eu tenho, que eu estou ligado, mas tem que ser os jovens a fazer este trabalho. E é preciso incentivá-los, é preciso entusiasmá-los. É uma forma de entusiasmar. Este encontro de culturas tem exatamente essa valência. E depois juntámos uma coisa que neste momento é jogarmos com a oportunidade. Viana do Castelo neste momento acolhe exatamente um grupo muito grande de imigrantes, e o que acontece é que essa gente toda está cá e vai participar connosco, ou seja, vão partilhar connosco também um espetáculo. Também nos apraz muito registar, sabemos que temos cá um grupo da Guiné, de Caxeu, da cidade de Caxeu, o Pataca, pois também vai participar, também vai apresentar a sua forma de estar e vai nos mostrar exatamente aquilo que eles pensam da cultura tradicional. A cultura tradicional tem futuro. A cultura tradicional neste momento já se paga. Em alguns países há pessoas que estão a pagar para conseguirem aprender aquilo que é tradição. Em Portugal ainda estamos na fase do descrédito. Ora, nós estamos a tentar mostrar, enquanto Caxfam, a Associação dos Grupos Folclóricos, está a tentar mostrar aos grupos que ou nós conseguimos dar a volta, ou então isto dá-nos a volta a nós. E os grupos folclóricos não têm que ser range, não têm que ser todos assim. Também podem ser assados, ou cozidos, ou grilhados. Com isto quero dizer, ou seja, os grupos têm que evoluir. É preciso que as novas gerações tenham um papel ativo no desenvolvimento das suas tarefas. Isso é que é importante. E é isso que nós fazemos, enquanto mentores deste evento, é chamar a atenção das novas gerações a dizer-lhes, há caminho, percorram. Legenda Adriana Zanotto